Príncipe de Pérsia Príncipe de Pérsia Será que é ali? Aqui a... No terceiro, uma média boa, né? De quatro, no terceiro tá bom Eita Aqui É Isso aqui é pra ir Pra morrer não, né? Aqui é sugestivo Tem uma caixa aqui E cá temos um Enigma Vamos ver se ele é fácil ou não Vai ser aqui, né? Vai ser aqui, né? Aqui Vai levar os dois de nós a fazer Eu vou resetar os axles Para você O homem que normalmente está em charge de esse gato Não importa É Vai colocar todos lá embaixo Vai colocar todos lá embaixo Comente Comente A Comente Comente A Comente 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 Eu Devia estar aqui Ah, essa aqui ó Só que eu só consigo pegar ela depois Senão eu não consigo voltar Acho que eu estou sacando Não, volta, volta, volta Não, então não é aqui, cara Não, cadê a lua cheia? Não, é a lua cheia, né cara? Estou dando bobeira Cuidado, rompe sua cabeça e isso será o fim para todos nós Cadê a lua cheia? Aqui Consigo descer? Agora consegue, beleza Vem nesse lugar aqui Agora é só encaixar essa parte ali Beleza A voz desse cara chega a ser um pouquinho irritante só, viu? Não é tanto não, mas é Tá Agora Dois Beleza, agora tem que arrastar Vamos tirar os dois até o final Não 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 Será que eu tenho que pegar o de baixo primeiro Então Vou ter que Tirar Ali Ali Eu consigo descer, eu consigo E esse Consigo descer, eu consigo Consigo descer, eu consigo Beleza, então agora É É É Isso Mas na verdade Não pode ser esse Senão eu não consigo subir Beleza 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 Tem que ser esse aqui mesmo Depois o último para eu subir Aqui Agora eu consigo girar Ali desce, ali desce, que desce, perfeito Perfeito, cara, esse antes Aqui Agora Aqui Agora Eu tenho que alinhar Não 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 Cheia Tal Minha lua e Nele Não É Perfeito, cara De nada, do nada, valeu, valeu, cuidado Perfeito, cara De nada, de nada, valeu, valeu Deixem-se o meu! O que tipo de máquina é isso? Eu te disse! É o sistema de defesa do palácio! Deixem-se o tempo! Deixem-se o seu sangue! Deixem-se o seu sangue! Nós fizemos! Servi-se os demãos acusados, certo? Oh, meu Deus! Eles vão destruir o dia! Eles nunca tentaram atingir o palácio do Azard! Sem energia! Poxa, tá certo! Não dá pra ele! Vou desistir! Eu tenho que facilitar alguns tanques aqui! Pra poder ganhar mais poderes vida! Cadaga, beleza. Beleza. Vou ganhar novo poder agora, parece. Beleza. Bom, então vamos seguindo aqui, né? Eita, caraca, velho. Nem vi, doido. Caraca, doido, se doeu, hein? Ah, tá certo. Caraca, eu também estou dando fora, né? A pressa é inimigo de quem? Aí agora fedeu ainda aí. Ah, tá. Ahem. Bora. Eita poeira. Tem que esperar. Bora, bora. Eita poeira. Nossa, caraca, não vai dar tempo. Não, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Tão difícil. Esse aqui só foi, né? O que eu fiz ele? Devei que eu fiz ali uma das aqui, cara. O que eu fiz ele? O que eu fiz ele? É. Como eu fiz ele? O que é isso? Ah tá, aquela meia lua ali, isso é para poder parar eles um tempo, tá, beleza, entendi, entendi, e a porta até agora não fechou, velho, tá louco, isso aqui eu aperto? Aperto. Aperto é só esse ou tem ouro, parece que tem ouro aqui, cara, perdeu sem querer, juro para vocês, foi sem querer, vou pegar uma agulha aqui, ainda nada, vamos ver o que tem aqui. Aperto é só esse ouro. É, negado, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ficando aqui com mais um capítulo de certa forma, certo? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e fica aguardando que vai ter mais, espero que vocês estejam gostando da série, fechou? Tchau, até mais.